O presidente libanês deixou o Palácio Presidencial durante uma cerimónia popular organizada pelos apoiantes. Esta segunda-feira termina o mandato de seis anos de Michel Aoun, que deixa o cargo numa altura em que o país enfrenta um vácuo político que pode agravar ainda mais a crise económica. Neste momento o Líbano é dirigido por um governo interino que para Michel Aoun não tem plenos poderes para governar. Esperam semanas de caos constitucional. A situação exige grandes esforços. Sabem quanto o Líbano e vocês perderam. Sem estes esforços não podemos por fim ao nosso sofrimento. Não podemos salvar o Líbano deste poço profundo. Até agora nem o Hezbollah nem os opositores conseguiram uma clara maioria para impor um candidato. A instabilidade política no Líbano preocupa a comunidade internacional. Muitos no país temem que um vazio de poder prolongado possa atrasar ainda mais as tentativas de finalizar um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Ainda não podemos salvar o Líbano. Awhat? Ainda não temos o erro.